Ativar NFC no celular da Motorola. Fala pessoal, tudo bem? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo atualizado eu mostro todo o passo a passo para você ativar o pagamento por NFC no seu celular da Motorola. Nesse vídeo eu faço aqui no celular Motorola G9 Plus. Costa de vídeos desse tipo aqui no canal. Já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá pessoal. Primeiro passo é você vir aqui em configurações. Então você vai procurar esse ícone no seu celular. Settings, configurações, esse símbolo de engrenagem. Vai clicar. E aqui nas configurações você vai procurar essa opção. Connect Devices. E vai ter a opção aqui do NFC. Vai clicar. Vai clicar novamente aqui em Connections Preferences. Preferências de conexão. E vai estar aqui pessoal. Na segunda opção, embaixo aqui do Bluetooth, NFC. Você vai clicar. E vai ativar essa chave de seleção. Depois que você ativar aqui o pagamento por aproximação, nessa chave de seleção. Você vai vir aqui em Contactless Payments. As configurações de pagamento desse Contactless. Ele vai mostrar aqui o pagamento padrão. É o Google Pay. E como é que eu faço? Léo, vamos aqui no Google Pay. Então você vai vir aqui na Play Store. Vai clicar na foto do seu perfil. E vai ter a opção aqui de Payments e Subscriptions. Vai clicar nessa opção. E vai estar aqui pessoal. Métodos de pagamento. Você pode configurar aqui. Colocar o seu cartão de crédito como método de pagamento. Então você pode cadastrar as informações do seu cartão de crédito aqui no Google Pay. Conseguiu pessoal? Coloque aí embaixo. Nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu pessoal.